Desafie a ascensão de Noxus e prove seu próprio. Desafie a ascensão de Noxus. Desafie a ascensão de Noxus e prove seu próprio sangue. Desafie a ascensão de Noxus e prove seu próprio sangue. Desafie a ascensão de Noxus e prove seu próprio sangue. Desafie a ascensão de Noxus e prove seu sangue. Desafie a Noxus e prove seu sangue. Desafie a ascensão de Noxus e prove seu sangue. Stai em calea Noxus-ului e simte-ți moartea Stai na pute-o Noxus-ului, pazna-eși vcus svaei crovi Noxus-o car-sigelen, kendi canânda baulur Stai na pute-o Noxus-ului, pazna-eși vcus svaei crovi Noxus-ului, pazna-eși vcus svaei crovi Stai na pute-o Noxus-ului, pazna-eși vcus svaei crovi